Se navegar Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Veio do mar, a risada do pirata Que veio dos naufragados pra morar na solidão Veio do mar, um gringo enlouquecido Dizem ter morrido de amor por conceição Veio do mar, veio na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres pra história me levar Afinar as mesas e os tambores Da nova fuzinha Levantar as velas dos navios Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Veio do mar, a risada do pirata Que veio dos naufragados pra morar na solidão Veio do mar, um gringo enlouquecido Dizem ter morrido de amor por conceição Veio do mar, veio na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres pra história me levar Afinar as mesas e os tambores da nossa música Levantar as mesas e os tambores da nossa música Levantar as velas dos navios Já estamos no céu Já estamos no céu Já estamos no céu Já estamos no céu